O atendimento itinerante da concessionária Águas de Jaú acontece nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, no distrito de Potunduva. Atendentes da empresa estarão das 9 da manhã às 4 da tarde no reservatório de água do local, na Avenida Santa Catarina, sem número, para tirar dúvidas e receber solicitações de serviços como ligação de água e esgoto, impressão de segunda via de conta e quitação de débitos. A concessionária Águas de Jaú realiza também, neste sábado, dia 19 de dezembro, visitas a residências em diversos pontos do município para execução de serviços como leitura, vistoria e entrega de contas. Neste dia, os bairros Jardim Sila de Lúcio Bauabe, Jardim Dona Emília, Jardim Novo Horizonte, Jardim Olímpia e Jardim Santo Onofre serão visitados. Atenção! Os clientes podem identificar os funcionários por meio de uniforme, camisa azul claro e calça azul escuro, ou pelo crachá. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 0800 2424 827, ligação gratuita, ou 14 3411 2411, celulares ou demais localidades. Dúvidas! Dúvidas!